Fala galera gamer, fala amigos, todos que passam aqui, só falar rapidamente que este vídeo é mostrar aqui no meu canal uma playlist chamada oldbox, é só mesmo um hobby, como é meu canal é um hobby então vou fazer mais um outro hobby que é mostrar as coisas que eu tenho, as coleções, coisas antigas, esses vídeos que eu farei aí, sem tempo específico de quanto em quanto tempo farei, vou trazer pequenas informações a respeito do conteúdo, da referência, de filme, de série, desenho, serão vídeos curtos, no máximo 5 minutos normalmente, até 5, se ultrapassar muito vai ser 6 e sinal de alerta aí para 7 minutos, estourando 8 no máximo, beleza? Então farei mais vídeos do tipo, confere lá aí no meu canal, deixe aquele like lá, valeu galera, até meu próximo hobby aí, valeu!